Levanta pro café Eu já me arrependi das vezes que eu briguei Eu era adolescente, fiz muita merda, eu sei Eu vim agradecer por tudo que eu não vi Mamãe, eu tô com medo, tá foda, eu cresci Hoje eu acordei, já tinha 23 Esperei chamar, silêncio dessa vez Fiz o meu café, mas não é da senhora Tentei te imitar, mas anjos não tem cópia Eu já me arrependi das vezes que eu gritei Eu era adolescente, fiz muita merda, eu sei Mas vim agradecer por tudo que eu não vi Mamãe, eu tô com medo, tá foda, eu cresci Hoje eu acordei, já tinha 23 Esperei chamar, silêncio dessa vez Fiz o meu café, mas não é da senhora Tentei te imitar, mas... Hoje eu acordei, já tinha 23 Esperei chamar, silêncio dessa vez Fiz o meu café, mas não é da senhora Tentei te imitar, mas anjos não tem cópia Mas anjos não tem cópia Tentei te imitar, mas anjos não tem cópia Tentei te imitar, mas anjos não tem cópia A CIDADE NO BRASIL